Bom, vamos falar agora sobre o que, Bruna mesmo? Sobre o caso do menino Ícaro, que está desaparecido há 21 dias em Balneário Camboriú. Depois da prisão do padrasto no fim de semana, apontado como o principal suspeito pelo sumiço do garoto, a mãe dele conversou com exclusividade com a nossa equipe. Bom, a dúvida de Ariane é a mesma de todos nós que acompanhamos o caso. O que aconteceu e onde está o menino de apenas 7 anos de idade? Veja. Ariane, mãe de Ícaro, já não chora mais. Mas a dúvida que aflige toda a família ainda persiste. Onde está e o que aconteceu com o garoto de apenas 7 anos de idade, desaparecido desde o dia 9 de fevereiro do centro de Balneário Camboriú. Nesta segunda-feira, Ariane conversou com exclusividade com a nossa equipe. Essa foi a primeira vez que ela falou para uma equipe de TV depois que o marido dela e padrasto de Ícaro foi preso no fim de semana. Segundo a polícia, os depoimentos contraditórios sobre a rotina da família no dia do desaparecimento foram os principais motivos para colocar a Lois Gebauer, de 42 anos, na lista de suspeitos. A prisão dele foi um choque, até porque para mim, por ele ser meu marido e pelo meu filho ter sumido. Então, assim, não tem nada concretizando que foi ele ou que tem ele. Até porque eu não tenho como julgar ninguém porque eu não tenho provas. A hipótese dele ser o principal culpado, eu creio que não, até porque o relacionamento dele com o meu filho era bom. O fato dele ter alguém entrado e pegado, eu creio que não. Ele saiu ou sozinho ou alguém chamou a atenção dele. Ele sair para andar sozinho, ele não tinha esse costume. A Ariane diz que confia no trabalho da polícia, mas a linha de investigação que coloca o padrasto como suspeito tem motivado agressões contra a família. As pessoas falam muitas coisas que não sabem. As pessoas julgam a gente sem conhecer. As pessoas não estão respeitando a minha dor. Falando que eu sou culpada também. Espera aí, gente, é meu filho. Ele saiu de mim. Eu criei ele, eu cuidei dele até os sete anos. Eu sei o que eu passei com ele todo esse tempo. Para as pessoas simplesmente começarem a jogar pedra. São culpados, são nardones, isso e aquilo. Gente, respeita a minha dor, por favor. É meu filho. A Lois deve prestar depoimento para a polícia nos próximos dias. A perícia nos objetos apreendidos na casa e nos carros da família também devem ajudar a esclarecer o envolvimento ou não do padrasto. Até lá, Ariane, a mãe, sofre. É a dor da incerteza. O que eu quero é só uma resposta ao meu filho. Só isso. O Aló está preso. O Aló está preso. Agora, onde que está meu filho? Cadê o meu filho? Qual é a resposta para isso? É isso que eu quero saber.